Aleluia, com muita alegria que sobe toda a igreja capaz de ser Jesus Cristo, amém? Amém! Glória a Deus, nosso Deus, nosso pastor, copo de ombro, amém? Toda a igreja, pela rico, por que não estávamos aqui, louvando a senhora, amém? Glória a Deus! Aleluia, esse querido Deus é nosso! Ai, glória! João 4, 26 Jesus diz Eu sou eu que falo contigo E eu isso aqui Falo comigo e contigo Minha adoração é loucura de Jesus Amém, meu irmão Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto o teu lamento, tua dor Você diz Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Que estou quase a desanimar Aleluia Olha, filho, tu já veste minha história E eu deixei um trono de glória Pra morrer fortinho Lá na rua Lá na rua Central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa de espinho Me colocar E dobrados Ponte agudos Naquela cruz Me regalaram O amor Uma dança A fiada me transpassou Nessa hora Nessa hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Obrigado, Jesus Ó, Deus, meu grande amor Meu sangue derramado Naquela cruz Por mim e contigo Aleluia Nessa hora Meus amigos Me desprezaram Ale Pedro Por três vezes Me negou Lázaro O amigo que ressuscitei Procurei Procurei Com os meus olhos Mas também Não avisei Oh, glória Tudo isso Eu aceito Te amar Pra que hoje Eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente Crer Que a solução Já chegou Pra você Teu Aleluia Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar É verdade, meu irmão Eu venci Eu venci Você também Vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode Te ajudar Ele venceu Você também Vencerá Ele é Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Minha grau Que o namorou Que o namorou Que o namorou Que o namorou É Jesus Cristo Oh, glória Oh, glória Oh, glória Obrigado.